Salve, salve, Gregoides! Mais uma aula. Essa aqui é uma aula de reforço, a aula teórica do irmão, do professor, irmão e amigo, professor André Marcelino. Essa é a lição 2 da gramática que a gente está usando, né, a gramática da CBA dele. E, como ele já reforçou, essas aqui é o que a gente tem que memorizar. Tá, ai, né, os ditongos, ai, oi, ei, ie, ui, i, ao, tá? Então, temos que memorizar esse aqui. Outro que a gente tem que memorizar é esse aqui, o u, ômicron, y. Ele tem som de u, tá? Ele tem som de u. Deixa eu ver aqui, é, som de u. Ele tem som de u, tá? A gente tem que memorizar esse aqui, ele é o ditongo que mais aparece, tá? De todos os ditongos, ele é o que mais aparece no Novo Testamento. Pelo que eu tenho lido, talvez outro apareça, mas pelo que eu tenho percebido, esse aqui é o que mais aparece. Por quê? Quando a gente for estudar as declinações, vocês vão entender. Mas, esse aqui é o ditongo que mais aparece. Então, ele tem som de u, tá? Aqui a lição também, ela traz uma explicação, né, sobre isso aqui, ok? Uma outra letrinha que a gente tem que, um outro detalhezinho fácil que a gente tem que memorizar, É o caso desse cara aqui, ó. Esses carinha aqui, ó. Deixa eu avançar aqui. Esses carinha aqui. O gama, ele tem sempre som duro. Como em gato, gole, gula. Nunca tem som de j, como em gelo, gênero, girafa. Isso o professor já tem enfatizado. Quando o gama ocorre antes do k, do k e de outro gama, é pronunciado com som de n, ao invés de g. Então, tipo, dois gamas tem som de ng. O gama anterior sempre vai ter som de n, tá? É o único detalhe das vogais. Então, por exemplo, essa palavra aqui, ó. Você, o iniciante, vai ler águelos. Mas, na verdade, é ângelos. Que vem a palavra anjo. É pronunciado com ângelos. Ângira. Não é com ni. Ângira é com gama. Ângira, que quer dizer âncora. E por aí vai, tá? São poucas palavras que tem o gama e o k. Mas é sempre bom memorizar. Então, esse detalhezinho aqui é bom memorizar. Ângelos, anjo. Ângira. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? Vamos pegar alguns exemplos pra... Ah! Pegar alguns exemplos pra leitura. Né? Agora. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Dos ditongos, tá? Bíblos. Gênecels. Iêssu. Cristo. Iú. Iú. Davi. Iú. Abraão. Veja só. Gênecels. O sigma no meio. Sigma final. Iêssu. Veja aqui, ó. Iêssu. Cristo. Iú. Veja só. Né? Iú. Ì. Iú, né? Iú. Cristo. Iú. Davi. Iú. Abraão. Percebem? Bíblios, livro, Genesel Da genealogia Iesu, Cristo De Jesus Cristo E o David Filho de Davi E o Abraão Filho de Abraão Percebam isso aqui Genesel, o sigma Os dois sigma, sigma no meio E sigma final Iesu, genitivo Tem som de U, Cristo Iesu, Cristo Iu, David Iu, Abraão Abraão, egenesse Tom Isaac Isaac, de egenesse Tom Jacob Jacob, de egenesse Tom Judan Caitus, Adelfus Veja só de novo aqui Autu, veja só Autu, Judas Veja um ditongo aqui Autu, Judas, de egenessem Tom Faris Cai, tom Zara Ectis, Tamar Faris, de egenessem Tom Isrom Isrom De egenessem Tom Aram Aram De egenessem Tom Aminadave Aminadave De egenessem Tom Naasson Naasson De egenessem Tom Salmão Salmão De egenessem Tom Boas Ectis, Hakab Hakab Boas De egenessem Tom Obed Ectis, Ruth Viu ditongo Obed De egenessem Tom Iessai Iessai De egenessem Tom Dabiri Tom Basileia Dabiri De Basileus Olha aqui o outro ditongo Egenessem Tom Solomonta Ectis Tom Tiriú Veja aqui O Y Tiriú Oriú Na verdade está Oriú Aqui Deixa eu só colocar um O Y Sozinho Tem som de I O Y Com outras letras Ele tem som de U Que é no caso dos ditongos Ok Então aqui Oriú Solomão De egenessem Tom Roboão Roboão De egenessem Tom Abia Abia De egenessem Tom Asa Asa De egenessem Tom Iosafat Iosafat De egenessem Tom Yorã Yorã De egenessem Tom Otsion Otsias De egenessem Tom Yorã Yorã De egenessem Tom Acas Acas De egenessem Tom Ezequian Ezequias De egenessem Tom Manasseh Manasseh De egenessem Tom Amon Amon De egenessem Egenessem Tom Iosian Iosias De egenessem Tom Ieconian Ieconian Cai Tus Veja só Ditongo Tus Adelfus Autu Epite Meto Quecias Meto Quecias Babilonos Veja aqui Babilonos O Babi No seu novo testamento grego Mateus capítulo 1 Babi Veja que ele tem som de Lonos Mas algumas palavras antes Autu Autu Entende? Meta Deten Meto Queciam Babilonos Ieconias Egenessem Tom Salatiel Salatiel De egenessem Tom Zorobabel Zorobabel De egenessem Tom Abiudi Abiudi De egenessem Tom Eliakien 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 De egenessem Tom Azor Azor De egenessem Tom Sadok Sadok De egenessem Tom Akeien Akeien De egenessem Tom Eliudi 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 De egenessem Tom Eleazar Eleazar De egenessem Tom Matan Matan De egenessem Tom Jakob Jakob De egenessem Tom Josef Tom Andra Marias Ex Is Egenessem Egenete Iesus Ho Legomenos Christos Passai U Hai Genai Apo Abraham Eos David Genai De Catesares Kai Apo David Eos Tes Metoikesias Babylonus Veja O Iot O Ipsum Genai Decatesares Kai Apo Tes Metoikesias Babylonus Eos Tu Christu Genai Decatesares Decatesares Tu De Iesu Christu Re Genesis Hutos En Nes Teutesis Gar Tes Metos Autu Marias Tu Iosef Prim Re Sineltem Autus Eurete En Gastri Ecusa Ec Pneumatus Veja Pneumatus A palavra Pneumatus Já está Com Som De U Hagion Iosef De Ho Aner Autes Dicaios On Cai Metelum Tauta Autu Enti Metentos E du Angelos Kiri Veja Que o Kiri Y Tem som De Kiri Mas no final Ele tem som De U Kiri Kat Onar Efanê Autu Legum Iosef Ios David Mefobetes Paralabem Mariam Te Ginaica Veja Só Ginaica Sondi Su Tugar Sondi Tugar En Autes Sondi Genete Ec Pneumatus Estim Hagio Texestai De Ion Cai Caleses To Onoma Autu Iesun Autos Gar Sosei Tom Laon Ina Plerote Torreten Ipo Tu Kiriu Dia Tu Profetu Leguntos Idu Repartenos En Gaste Ecce Te Texetai Ion Cai Cales Susi To Onoma Autu Emanuel Ro Esti Met Ter Neu Omen Met Remon Roteos Die Negertes De Ro Iosef Apó Tu Ipnu Epo Esen Ro Proset Taxem Autu Ro Angelos Kiriu Cai Paralaben Ten Gnaica Gnaica Autu Cai Uc Eginus Auten Reos Neos U Etece Tom Ion Autes Tom Prototocom Cai Ekalese To Onoma Autu Jesu 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 Um detalhe que eu esqueci de avisar Dentro do grego A única pontuação que temos que nos preocupar É assim Existe o espírito fraco E o espírito forte É uma vírgula que vai em cima da palavra Por exemplo O artigo O Que apareceu bastante Roteos É Roteos É assim A gente sempre lê com Roteos Roteos A gente lê dessa forma Em alguns detalhes aqui Você pode perceber que tem outro Outro pontozinho Que é a vírgula em cima da palavra Que ela aparece Yudaion Tá vendo Yudaion É Deixa eu ver outra aqui Que tem Rion Autes Tá vendo Autes Autes é o espírito fraco Rion Eu falo Ion Mas é Rion Por exemplo Emerais Tem um espírito fraco em cima Yudaion Eidomen Autu Ton Astera Deixa eu ver aqui em cima Aqui Efane Onar Altena Quando o espírito Ele é ao contrário Quando ele é desse jeito Ele é o espírito forte Como no artigo O E quando ele é assim Não tem Ele não altera a pronúncia Tá Ele não altera a pronúncia Quando ele está assim Ele não altera a pronúncia Ok Essa é a leitura Lição de casa Para essa semana É Fazer o Beabá Essa semana Nós enfatizamos A questão Do Do alfabeto Tá Eu pedi para vocês Escreverem o alfabeto Até memorizarem E agora A lição de casa Para vocês Essa semana É entregar para a gente O Beabá Por exemplo Beta Beta Com alfa Bar Beta Com épsilon Be Ou Be Beta Com eta Be Beta Com y Bi Beta Com iota Bi Beta Com ômicron Bo Beta Com ômega Bo Beta Se quiser colocar Beta Com aqui Bo E por assim vai Ba Be Bi Bo Ba Be Be Bi Bi Bo 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 Entendeu Eu quero o alfabeto escrito Para vocês já começarem A se adaptarem Tá E Ba Be Bo Bo É o sotaque de Que eu aprendi no Nordeste Be Bo E capítulo 2 de Mateus copiado Capítulo 2 Mateus Copiado Em Grego Ok Mais intimidade com a língua Qualquer dificuldade Mande uma mensagem via zap Para a gente Para tanto eu quanto o Marcelino Coloque lá no grupo a dúvida E a gente vai estar à sua disposição Tá Fique com Deus Até o próximo vídeo Deus abençoe seus estudos